Oi gente, hoje vocês vão participar comigo de uma experiência nova que é fazer queijo. Eu nunca tinha feito queijo e eu não sabia que era algo tão acessível assim pra gente poder fazer em casa. Eu comprei um kit na internet que chama Queijos Brasil. O kit que eu comprei foi pra fazer o queijo Minas frescal. E vem com essas duas formas. Tá vendo aqui que o fundo dela aqui é tudo furadinho, que é justamente a forma do queijo Minas. Vem esses dois frascos. Um deles é o coagulante e o outro é o cloreto de cálcio. Tem também um termômetro. A gente tem que atingir a temperatura certa do leite. Faltou mais um detalhe. Você tem que saber como é que faz o queijo, né? Então eles dão... Eles dão também um CDzinho aqui ensinando como é que faz. Tem um CD também. E aí esse CD é uma apostila. É uma apostila completa e a gente vai fazer vários outros queijos. Então, vamos à obra. Além do kit, a gente vai precisar do leite. E não é qualquer leite. Tem que ser leite pasteurizado. Não pode ser o leite de caixinha, que é de longa vida. Porque o leite de caixinha, ele não é pasteurizado. Ele é esterilizado. Ou seja, não tem nenhuma bactéria nele. E pra fazer aqui, a gente precisa de um pouco de bactéria. Então, tem que ser o leite pasteurizado. De preferência, o B ou o C. A gente também vai precisar de uma seringa pra poder medir. Porque a gente vai usar 5ml. Só que eu não tenho seringa. Então, eu vou usar uma colher de chá. Porque uma colher de chá é equivalente a 5ml. Vai precisar também de uma panela. A maior panela que eu tenho é essa daqui. E a gente vai precisar também de uma panela. Esses saquinhos são tão olhinhos que dá medo de acabar fazendo alguma besteira. Escapar da sua mão. Eu vou precisar trocar de panela. Porque a que eu achava que cabia 5 litros, coube só 3. Já tá até a boca. Achei essa panela de pressão gigante aqui. Eu espero que nessa panela dê pra colocar pelo menos 5 litros de leite aqui, né? Pronto. Esse daqui parece que coube. Agora a gente vai aquecer o leite a 36 graus. Pra isso a gente vai usar o termômetro. Eu vou ver quantos graus o leite tá nesse exato momento. Ó, 30 graus. 36 graus. Então, tem bastante aqui ainda pra subir. Aqui ó, só pra vocês saberem qual que é a colher de chá. Eu tô aqui com 3 colheres. Essa daqui é a colher de sopa. Essa daqui é a colher de sobremesa. E essa daqui é a colher de chá. Essa colher de chá representa 5ml. Que é só pra gente saber a diferença. Pronto. A gente já chegou aos 36 graus. Agora, desliga. Agora a gente vai colocar o cloreto de cálcio. A gente tem que colocar primeiro o cloreto de cálcio. E depois o coagulante. E tem que colocar e mexer bem. Agora a gente vai colocar o coagulante. O coagulante tem que estar dissolvido em 3 colheres de água. Pronto. Agora a gente deixa descansando por 40 minutos. Já se passaram os 40 minutos. Aí dá pra ver que ele já firmou. Tá até solto da panela. Agora a gente vai cortar. Eu vou cortar. Eu vou fazer quadradinhos. Eu vou usar uma faca bem comprida pra conseguir fazer isso. A gente deixa de repouso por 5 minutos. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Depois que passou os 5 minutos, a gente mistura tudo isso aqui. Agora a gente deixa descansando aqui pra soltar totalmente o soro por 20 minutos. Vou aproveitar esse momento aqui de repouso pra salgar o queijo. Vou usar uma colher de chá. Agora é só colocar o queijo na forminha e deixar escorrer o soro por esses buraquinhos que estão na forminha. O tanto que você encher essa forma, você vai estar definindo a altura do seu queijo. A gente tem que lembrar também que o que você colocar aqui vai diminuir um pouquinho mais. Então, você mede a altura que você quer do queijo e coloca um pouquinho mais do que você está vendo aqui porque ele vai diminuir porque ele está saindo do soro. Vou agora encher a outra forminha e eu achei uma maneira melhor de pegar o queijo daqui e não vim com tanto soro. Oi gente, eu tirei o queijo da forma, só que eu acabei não filmando porque eu fiz, eu tive que fazer alguns testes. Eu tirei da forma no mesmo dia e aí ele desmanchou todinho. Aí deixei mais um tempinho, desmanchou de novo, aí resolvi deixar dois dias na geladeira dentro da forma. Aí sim, eu desenformei e aí ele realmente ficou. Só que mesmo assim, não sei se dá pra ver que ele, aqui embaixo ele ficou gordinho. Parece que o peso dele foi caindo. Esse queijo aqui, ele é um queijo... Ele é muito sensível, ele é bem molinho, ele chega até a parecer um creme. Então tem que manusear ele com bastante cuidado. Bem, eu deixei ele aqui nesse pratinho. Ele sai muito soro, mesmo assim. Eu tô com ele já três dias, ficou dois dias na forma e mais um dia no pratinho. Pra ver se ele não desmanchava mesmo. E ele vai saindo muito soro, então a gente tem que ficar toda hora tirando o sorinho dele. Pra não ter o problema de, de repente, derramar na geladeira, né? Ou então você pode colocar dentro de uma tupperware, que é um pouquinho mais alta, que você consegue tampar. Fica melhor. Ele não tá seco, ele tá bem molhadinho. Eu vou usar um garfo aqui pra experimentar. Porque eu tentei cortar com a faca. Eu fiz dois, né? O outro eu tentei cortar com a faca e ele também desmanchou, fica difícil. Inclusive o outro, deixa eu mostrar como é que ficou, porque eu tirei antes o outro. Então ele desmanchou mesmo. Olha, olha quanto soro sai. E eu tentei cortar ele. Tá vendo só que ele desmanchou? Vou provar aqui junto com vocês. Ó, o corte é bem suave. Olha, ficou durinho esse daqui até, hein? Olha só que legal, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar, mas vai desmanchar da minha mão. Ó. Tá vendo só como ele é cremoso? Dá pra sentir que ele é cremoso. Suja o dedo, assim, se pega. Dá pra ver, né? Gente, é muito leve o queijo. É uma delícia. Vale muito a pena fazer em casa. Eu recomendo. Não dá trabalho. Esse queijo aqui é o queijo mais fácil de fazer. Não dá trabalho. Então, assim, super recomendo vocês fazerem em casa. E é isso aí. Grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau.